Oi pessoal, eu estou aqui na Praça Mauá, onde está acontecendo a Feira de Livros da Companhia Livros na Cidade, que segue até dia 10 de janeiro, sempre das 9h às 21h, de segunda a sábado. Vamos conversar um pouquinho com o coordenador Marcos, que vai explicar pra gente um pouquinho melhor. Bom, boa tarde, convidar a todos em primeiro lugar pra virem adquirir seus livros aqui. São vários títulos, gêneros literários, com livros a partir de 10 reais, um ótimo presente de Natal. A gente quer convidar toda a população de Santos e região pra vir aqui prestigiar esse evento e comprar seu livro, que melhor lhe provere.